Pessoal, Clayson mais uma vez aqui, canal Conhecendo Rações. Hoje vamos conhecer e falar um pouco mais aí sobre a ração Premier Natu. Produzida pela Premier Pet, Premier Natu, no sabor frango, mandioca, beterraba, linhaça e grambella. Para cão adulto, ela não especifica o porte, diz apenas que é para cão adulto. Na categoria Super Premium, sem corantes, sem aromatizantes, sem transgênico. Mas um detalhe aí, Premier Natu, então o sujeito logo pensar, não tem transgênico, o produto é natural. Não, ela não se qualifica aí como um alimento natural. Por quê? Porque ela tem aí BH e BHT em sua composição, tá? Mas, vamos dar uma olhada nisso aí. Estamparia, perfeita, embalagem maravilhosa, tá? Uma embalagem muito boa, com válvula de respiração na lateral, laminada, reforçada, ótima. Tanto aí para quem vai estocar, quanto para quem vai armazenar em casa. Mas tem um detalhe aí, eu particularmente tenho muita implicância com rações aí de 12 quilos, crença aqui, uma embalagem de 12 quilos, tá? Por quê? Porque isso significa que o produto está caro, a empresa vem e corta 3 quilos para dar uma amenizada no preço ali, tá? Todo produto que você vê aí com embalagem de 12 quilos, você já vai ficando ligeiro, tá? Embalagem para gato aí, 7 quilos, tá? Normalmente, gato é 10 quilos, né? Quando você vê uma embalagem de 7 quilos, opa, já acende ali o sinal amarelo que o produto é caro, está caro, né? Que a empresa então vai lá e corta 3 quilos do pacote, o preço caiu um pouquinho, tá joia? Vamos começar então pela qualificativa do produto. E você me conta qual a sua experiência com o produto, está usando, já usou, gosta, gostou, não gostou? Coloca para a gente nos comentários, tá? Se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like, isso ajuda a gente a trazer produtos para o canal. Todos os produtos que vocês veem aqui, nós pagamos por eles, tá joia? Composição básica do produto, farinha de viseiras de frango, bom como fonte de proteína aí, e ela garante 25%. Aí agora vem aí um detalhe aí que eu não curto, tá? Eu não gosto não. Ó, glúten de milho, não gosto. E aí ela pôs aqui, não transgênico. Não sei aonde ela foi, mas esse glúten de milho transgênico. Mas tudo bem, ela colocou aqui, a gente respeita, né? Mesmo ele não sendo transgênico, o glúten de milho eu não gosto, tem rações para cachorro e para gato, tá? Ovo em pó, ótima fonte de proteína, que era de arroz. Granberry, beterraba, ela vai trazer complexos de vegetais. Extrato de marigolde, o extrato de marigolde aqui, ele tanto pode ajudar um pouco na conservação, quanto trazer também coloração para o produto, tá? Farinha de mandioca, marigolde, pessoal, é... Ela é... É natura, tá? Não tem nada de artificial, não. Farinha de mandioca, ótima fonte aí de carboidrato. Grão de linhaça, fonte de ômega. Polpa de beterraba desidratada aí para o trânsito intestinal, excelente. Gordura de frango, ótimo. Óleo refinado de peixe, não gosto. E a primeira, ela tem mania de usar em óleo refinado, tá? De peixe, não gosto em rações. Sódio, vamos dar uma olhada no sal. Bentonita para ajudar aí com as microtoxinas. Os antioxidantes artificiais no meio da receita. BHI e BHT significa que tem bastante. Você já sabe disso. O ideal do BHI e do BHT é vir por último na receita, tá? E eles aqui estão bem no meio da receita. Extrato de uca, para reduzir um pouco os odores das fezes. Hidrolisado de fígado de aves e suíno, ótimo. L-carnitina, ótimo. Ajuda também na queima de gordura, ajuda na musculatura também. Parente celular de levedura, ótimo. São aí as betas glucanas, né? E aí começam as vitaminas e começam os minerais, tá? Depois a gente volta aqui na composição. Vamos partir para os números dela. Os níveis de garantia do produto. Proteína bruta, 25% de proteína. Dessa proteína aqui, que é boa, tá? E que vai se juntar a ela aí. Glúten de milho, não transgênico. Extrato de etéreo, 15% de gordura. Que contém aqui, essa gordura aqui, ó. Do óleo refinado de peixe, tá? Matéria mineral, 7%. Ótimo. Matéria fibrosa, 4%. Ótimo. O sal dela, 1.700. Ótimo. Ômega 3, ômega 6. L-carnitina já falando. Energia metabolizada, 3.983. Excelente energia metabolizada. Muito bom, tá? O que eu não gostei? Pessoal, não gostei, óbvio, do glúten de milho, tá? Não gostei do óleo refinado de peixe. Não gostei da embalagem de 12 quilos. Não gosto nunca. E nem BH e nem BHT, que são os antioxidantes artificiais, no meio da receita. Tá? Isso não me agradou. O que não me agrada também é o preço do produto. R$ 265,00. Né? R$ 265,00, 12 quilos. R$ 22,84, mais ou menos um quilo na sacaria. É muito caro. Você tem ração qualificada como natural hoje em dia. Com preço muito melhor. E com composição também muito melhor, tá? Composição aí que você não vê glúten de milho. Não vê óleo de peixe refinado, tá? Embalagem de 15 quilos. Uma embalagem decente. Não quer ser possível. Estou falando referente ao peso, tá? Então, pra mim, o produto é caro, tá? Pra mim, o produto é meio... Natu, sabe? Pra você entrar bem nessa onda aí de Natu, só porque não tem o transgênico. Tá? Tem sim BH e BHT. E pelo jeito tem bastante. Por quê? Porque vem no meio da receita. Tá joia? Então, o vídeo foi esse. Eu vou te mostrar o grão. Cheirando de bom. O grão perfeito. Muito bem acabado. Primeiro capricha sempre nesse quesito, né? São dois grãos, ó. Uma bovinha assim. E o bloquinho. Geralmente a gente fala bloquinho, né? Tá? O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra gente aí. Cheira muito bom. Até uma próxima, valeu? Tchau.